Tá ligado? Qualquer um que for pra mexer com vocês, vocês nunca vão cobrar na hora, tá ligado? Vocês vão vir aqui no gate, explicar o que aconteceu E esperar uma ordem do que vocês vão fazer, tá ligado? Vai ficar pra sempre, tá ligado? Não é porque vocês são os novos outsiders aí que é pra ficar se achando que vocês são um pouco velho, tá ligado? Gang! É isso, caralho! Bate, porra! Bate, caralho! É isso, porra!